E aí, peregrinos! Eu sou o Alexandre Antunes, você já conhece, e esse é o Peregrino da Alvorada. E eu quero começar esse vídeo aqui convidando você a curtir e compartilhar esse canal. Compartilha, porque, olha, Peregrino da Alvorada é muito top. Tem um livro e um filme que foi escrito por Tolkien, que é O Hobbit. E todo mundo tem um hype ali no Senhor dos Anéis e tudo mais, mas O Hobbit é uma galera mais cult que assiste. Não, todo mundo assistiu O Hobbit também, Peter Jackson dirigiu o filme. Na verdade, não deveria ter feito o 3, mas tudo bem. Mas tem uma característica interessante de Hobbit, que é um personagem que eu gosto muito, que é o Thorin Escudo de Carvalho. E o Thorin Escudo de Carvalho, por causa do ouro e até uma maldição que está sobre os anões, enfrenta um desafio interessante. A febre. A febre! A história do Hobbit é a história da jornada dos anãos tentando recuperar uma cidade deles que havia sido dominada por um dragão chamado Smog. Smog tem uma característica muito interessante, porque Smog é um acumulador. Há acumuladores, eles existem. Onde estão? O que fazem? Então, o Smog, ele usa ali a cidade dos anãos e o jeito certo de falar quando a gente está falando sobre o Senhor dos Anéis é anãos, viu gente? Ele vai acumulando ouro, acumulando ouro, acumulando ouro. E a jornada de O Hobbit é a jornada do Bilbo, envolvido por Gandalf e o Cinzento nessa época, juntamente com um grupo de anãos, sai numa linda viagem, numa aventura da qual o Bilbo vai contar a vida toda, de como essa aventura foi importante, de como é importante essa experiência do que ele vivenciou e tudo o que acontece ali na vida dele. Mas parte dessa aventura é o momento em que eles conseguem, então, entrar nessa cidade onde o Smog havia acumulado todo o ouro que ele havia juntado. E é interessante que ao longo da jornada você percebe que o Thorin e toda a equipe, Thorin, quem que é Thorin? Thorin Escudo de Carvalho. Ele é um rei legítimo que, por conta dessa cidade dos anãos, esse reino dos anãos que havia sido deposto, ele acabou ficando excluído do seu reino, ele não pode reinar sobre o seu povo, ele quer resgatar ali o seu reinado naquele lugar ali sobre o seu povo. E ele está nessa missão, é uma missão justa, é uma missão digna, é uma missão honrada. O Thorin, quando é apresentado, ele é um cara honrado, ele tem esse nome Escudo de Carvalho, porque ele batalhou contra um orque e ele conseguiu enfrentar esse orque com Escudo de Carvalho. Ele ganha esse nome por causa dessa batalha. Ou seja, é um rei nobre, é um cara digno, é alguém que você, ao ler, ao ver aquele personagem, você se identifica com ele e você entra nessa jornada junto. Você vai acompanhando, você quer o sucesso dele. Mas quando o Thorin finalmente consegue entrar ali na cidade que havia sido tomada por Smaug, e na jornada eles conseguem derrotar Smaug, e o Bilbo começa a observar algumas pequenas mudanças no Thorin Escudo de Carvalho. E ele percebe que quando o Thorin Escudo de Carvalho percebe que ele, por conta de ter derrotado o Smaug, o dragão, ele vai ficar com todo aquele ouro e ele agora tem um caminho, que é o caminho de, de repente, compartilhar isso com o seu povo e fazer com que o seu povo tenha até a estrutura, os recursos para poder remontar aquele reino, o Thorin vai mudando, ele vai se mostrando diferente. E é interessante que a construção da história é como se ele estivesse com febre, é como se ele estivesse mudando aos poucos e ele vai aparecendo como que angustiado, suado, diferente. E é uma história muito interessante porque quando você estuda algumas histórias, tanto do Brasil e do mundo, de época da mineração, existe o termo febre do ouro, porque algumas pessoas, por conta de ouro, mataram e morreram. Inclusive, tem uma coisa que é muito interessante, que é o chamado ouro de tolo, que é um minério que se parece muito com ouro e que muita gente, por causa da febre do ouro, esse desejo de ficar rico da noite para o dia, daquilo que o ouro traria, a pessoa acaba se perdendo naquilo. E o que o Thorin Escudo de Carvalho me chama a atenção e por que eu estou comentando isso aqui no Peregrino da Alvorada, porque é muito interessante essa questão da febre do ouro em como que a ambição pode ser uma armadilha para o nosso coração. Peregrino, eu sei que tem peregrino de tudo quanto a idade que acompanha a gente aqui no canal, mas os peregrinos mais novos aí, é muito natural do jovem, é muito natural do adolescente, é muito natural para quem está iniciando a sua jornada de trabalho, a sua jornada profissional. É muito comum, na verdade, é muito normal, é muito natural você ter anseios, expectativas, sonhos, projetos. E especialmente quando a gente fala de um país onde muitos de nós vivemos em uma realidade social extremamente delicada e difícil. O problema é que muitas vezes, por conta dessa realidade que nós presenciamos e vivenciamos, muitas vezes, quando nós não vigiamos o nosso coração, às vezes a febre do ouro, às vezes aquela febre acaba atingindo o nosso coração. E é muito comum, é muito comum mesmo ver pessoas que tinham até intenções boas, projetos bons, sonhos legítimos, ideias legítimas, mas que a ambição ao longo do caminho começou a minar o coração e a febre, ela começa a se manifestar ali de pouquinho em pouquinho. E é triste perceber algumas pessoas que ao longo da jornada se perderam pelo caminho, por causa da febre, por causa da ambição, por causa de um mundo que às vezes pela ambição acaba pensando em si mesmo em detrimento do outro. Quando eu penso no Thor em Escudo de Carvalho, eu estou pensando em alguém que era nobre, eu estou pensando em alguém que tinha um sonho legítimo, eu estou pensando em alguém que saiu para uma missão legítima e reuniu amigos em torno de si para essa missão legítima, mas que se perdeu pelo caminho por causa dessa febre, por causa desse ouro que ele conquista e faz com que ele agora só pense em si em detrimento dos outros. Olha só, a gente precisa sempre vigiar o nosso coração e aquele princípio para mim é um princípio que é muito importante do amar o próximo como a si mesmo, como um padrão para a gente não deixar o nosso coração se perder nas ambições que são oferecidas a nós nesse mundão que a gente está. Cuidado com a febre, cuidado com a febre. Mas é isso. E aí, peregrino, você concorda comigo? Você também já reparou que essa tentação da ambição é uma coisa mais próxima do que a gente imagina? E aí, comenta aí o que você achou. Se você discorda, comentem também. Na verdade, eu estou pensando aqui, já ouviu falar sobre Thor em Escudo de Carvalho? Se você ainda não viu Hobbit, vai ver, porque a jornada do Thor em Escudo de Carvalho é maravilhosa. Inclusive, quando o Bilbo luta com todas as forças para arrancar dele essa maldição, para arrancar essa febre dele, porque os anãos têm uma tendência a se corromper por tesouros e um bom amigo ali fez toda a diferença. Na verdade, aqui, olha, eu lembro que... E aqui, vou ser bem sincero com vocês, eu lembro de uma fase da minha vida em que algumas ambições começaram a falar forte no meu coração e eu lembro de um grupo de amigos, assim, amigos meus de raiz, aquele pessoal, assim, que me conhece bem de novinho, que caminhou comigo nos tempos mais difíceis. Eu lembro de um dia muito especial em que eles me chamaram e como amigos mesmos me chamaram a atenção e falaram assim, Alexandre, cuidado para esse caminho não fazer com que você se perca nele. E a gente está aqui para te puxar de volta e falar assim, não vai por aí. Eu lembro que essa conversa com amigos me fez chorar, me fez ver o meu coração ambicioso que estava escondido, passando ali fora do radar e me fez entender que as conquistas não deveriam moldar quem eu era. É isso. É muito legal a gente parar para pensar sobre essas coisas e que bom lembrar disso e deixar essa memória aqui para vocês para que você também, na sua jornada, não se perca na febre da ambição. Peregrino da Alvorada fica por aqui e a gente volta a qualquer momento, tá bom? Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.